Olá pessoal e sejam bem-vindos ao nosso canal com dicas faça você mesmo pra crianças. Eu vou montar pra vocês aqui hoje um picolé de massinha. Bom, eu tenho aqui a famosa foam clay que eu já usei em diversos vídeos e vou colocar tudo nesse palito de sorvete. Bom, então pra começar eu escolhi a cor lilás, rosinha. E eu vou pegar então, se vocês não conhecem, se o clay é foam clay, é uma massinha de modelar que endurece quase como se ela fosse uma argila. Então eu vou usar aqui pra fazer a parte de baixo e vou colocar, vou tentar fazer ela uma tirinha com os lados iguais. Quase um quadradinho, né? Um retângulo. E aí eu vou colocar os próximos em cima. Vou continuar então com essa parte, essa cor amarelada, meio verde-limão. Eu vou seguir mais ou menos o tamanho da que eu já tinha feito anteriormente. E aí a ideia é ir diminuindo um pouquinho pra formar, quase como se fosse o formato de um picolé mesmo, né? Que ele vai diminuindo até a ponta. A mesma coisa, então, eu fiz aqui com a cor pink. O verde-limão. Bom, o verde vai ser a ponta do meu sorvete. Bom, então vamos ver os tamanhos. E agora eu coloco todas juntas e vou modelando. Eu aperto bem um no outro. E vou tentando, é... Colocar todos eles do mesmo tamanho, inclusive, na parte de cima, né? Bom, eu acho que deu certo, por enquanto. Tá com o formato que eu imaginei. E agora eu vou tentar passar o meu palito de sorvete bem no meio. Tentar não destruir nenhuma parte. Por enquanto tá passando. A ideia é fazer devagarzinho aqui, pra ele não amassar tanto. E aí você vai ajeitando. E aí você vai ajeitando. Bom, é... Eu vou passando o dedo aqui, pra não parecer que as partes são separadas, né? Pra parecer que é tudo uma coisa só. E aí, assim que você acha que você passou em todas as cores, Você deixa secar, então, pra eles... As pecinhas não descolarem uma da outra e não deformar. E aí, é... É isso. Na verdade, é muito fácil de fazer. Não tem muito segredo. É... Então, deixa secar. E aí, pronto. Vocês têm o picolé. Bom, se vocês gostaram, então, desse picolé de arco-íris, Deixem um comentário pra mim. Curtam o nosso vídeo e sigam o nosso canal, Pra não perderem nenhum outro vídeo como esse.